Olá, tomou posse o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ele foi empossado pela presidenta Dilma Rousseff em cerimônia realizada no Palácio do Planalto em Brasília. Após o evento, Edinho Silva conversou com a imprensa. Veja como foi. Primeiramente, agradecer a vocês pela paciência, por estarem suportando a fome também. Primeiro, agradecer muito a confiança da presidenta Dilma em atribuir a mim uma tarefa tão difícil mas também muito estimulante. Eu não preciso dizer a ninguém que a minha área de formação não é o jornalismo, mas eu não sou o primeiro ministro da pasta a não ser jornalista também, mas vocês não tenham nenhuma dúvida que, enquanto gestor, eu tenho a plena consciência que a comunicação social é fundamental para que um governo preste contas à sociedade dos seus atos, não uma prestação de contas como uma concessão, mas como um dever ao contribuinte, um dever àqueles que pagam seus impostos e que querem saber cotidianamente o que é feito com os recursos públicos. Eu penso que a comunicação do governo, ela se dá no cotidiano, eu não, mesmo sendo um profissional de origem de comunicação, eu fui prefeito, fui vereador, ocupei várias funções públicas, eu não tenho nenhuma dúvida que a comunicação, ela é cotidiana. A comunicação do governo, ela se dá todos os dias, e para que ela ocorra todos os dias, ela deve ocorrer por meio dos veículos de comunicação. Portanto, a minha postura sempre vai ser de valorização dos veículos, e não existe veículo sem profissional de comunicação. Portanto, a partir de hoje, meus principais companheiras e companheiros de trabalho passam a ser vocês, é com a valorização da função de vocês que nós vamos fazer chegar todos os dias as ações do governo junto à sociedade. Na minha gestão não tem tema proibido, não tem conflito que não possa ser explicado, não tem contradição que não possa ser esclarecida. Meu principal instrumento de trabalho será o diálogo. Eu acredito no diálogo e penso que a construção das políticas públicas é a arte de juntar, de juntar forças, de juntar esforços, de construção de pensamentos hegemônicos que possam mobilizar a sociedade. Isso só se dá por meio do diálogo. Penso que a função do governo também é fazer as diversas campanhas de conscientização, de informação, sejam elas de vacinação, sejam elas para que a gente utilize melhor os recursos oriundos das nossas riquezas naturais. portanto, a minha postura sempre será uma postura que irá se nortear pelo critério técnico naquilo que significa a distribuição de recursos para que a gente possa fazer com que as campanhas de comunicação e de informação possam chegar à sociedade. Serei um gestor zeloso, extremamente zeloso, para que a gente possa garantir a boa utilização dos recursos públicos, para que a gente possa otimizar a execução orçamentária e, dessa forma, fazer com que os recursos públicos possam chegar ao maior número possível de veículos, respeitando a diversidade etária, a diversidade cultural desse país, respeitando as diversidades regionais, para que a maior parcela possível da população brasileira possa ter acesso aos feitos e às realizações do governo e às campanhas informativas. Portanto, minhas amigas e meus amigos, eu estou aqui assumindo essa tarefa hoje, acredito nesse governo que nós estamos construindo, acredito que esse governo da presidenta Dilma, liderado pela presidenta Dilma, é um governo que já fez muito pelo nosso país e, por ter feito muito pelo nosso país, tem todas as condições de exercer a credibilidade e dizer ao povo brasileiro aquilo que será feito. Nós estamos vivendo um momento de turbulência, nós estamos vivendo um momento de ajustes, mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse governo tem credibilidade, pode exercer a credibilidade e dizer ao povo brasileiro aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser feito no nosso futuro, no nosso breve futuro, se nós efetivamente cumprimos as tarefas que estamos cumprindo. Eu não acredito em política pública de ministro, eu acredito em política pública de governo. Todos os ministros são integrantes, são membros de um único corpo, que é o governo, que tem uma única cabeça, que é a presidenta Dilma. Portanto, se nós juntarmos esforços, se nós trabalharmos de forma unificada, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos fazer da comunicação social um instrumento de êxito do governo da presidenta Dilma. Muito obrigado. Ministro, boa tarde. Simone Iglesias, do Globo. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que pode ser feito na sua área para reduzir essa pressão que existe hoje sobre o governo. É um governo novo, mas que está muito desgastado já, para ter apenas três meses, com os eleitores e com o Congresso que não dá trégua. Então, o que pode ser feito a partir da sua chegada? E eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre a coordenação política de hoje de manhã, quais foram os temas que foram tratados? Obrigada. Desculpa, eu não entendi a última parte. Falo rápido, desculpa. A coordenação política hoje de manhã, quais foram os temas tratados também? Primeiro, eu disse agora há pouco que esse governo não é um governo que ele se pauta pelo discurso. é um governo que já fez muito pelo nosso país, que já conduziu o Brasil, a presidenta Dilma já conduziu o Brasil em outros momentos difíceis, portanto, é um governo que tem uma folha de serviços, uma folha de serviços prestados à sociedade. Portanto, é um governo que tem todas as condições de dialogar com a sociedade e mostrar que esse momento que nós estamos vivendo é inegável que é um momento de turbulência, um momento de ajustes, para que a gente possa efetivamente fazer com que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver, volte a gerar empregos, a distribuir renda. Portanto, o que nós precisamos nesse momento, efetivamente, é estabelecer um diálogo franco com a sociedade, mostrando que um governo que já fez tem todas as condições de conduzir o país nesse momento e continuar fazendo. A pauta da coordenação, hoje pela manhã, eu não pude participar da reunião toda, porque é o dia da minha posse, é o dia da minha posse, portanto, naquele momento, eu estava cuidando de outras atribuições. Participei na parte final, onde, evidentemente, se discutiu aquela que é a agenda de diálogo do governo, aquilo que o governo tem que dialogar nesse momento, que é a necessidade de aprovação das medidas econômicas, a necessidade de dialogar com o Congresso Nacional para que as medidas sejam aprovadas. Ministro, eu sou a Mariana Halbert, da Folha de São Paulo. Duas perguntas. Uma que falaram que o senhor pretende se reunir com as várias comunicações dos ministérios. Queria saber qual a intenção disso, por que precisa dessa conversa com todos esses ministérios, e se o senhor tem um projeto para frente de unificação mesmo de um discurso do governo como um todo. E a segunda pergunta é em relação às verbas de publicidade, se o senhor pretende rever como serão feitos os repasses, e se pretende dar mais transparência também para os recursos que são destinados. Olha, primeiro, em relação às verbas. As verbas, hoje, o ministério tem paradigmas adotados para que possa impedir qualquer ação que se aproxime da pessoalidade. Portanto, as ações são ações republicanas, são ações que seguem critérios técnicos. Eu pretendo seguir essa metodologia, eu penso que tudo aquilo que a gente possa blindar as decisões de critérios subjetivos, eu penso que, enquanto gestor, eu acredito nisso. a criação de instrumentos que afastem qualquer decisão subjetiva. Claro, hoje nós temos uma legislação que impõe transparência nas ações do governo. Eu vou seguir estritamente aquilo que estabelece a legislação. Eu acredito em alguns métodos enquanto gestor. Eu penso que quando você chega e assume uma função, você tem que conhecer o mais rápido possível a forma de funcionamento desse organismo que você está assumindo. Eu quero entender como funciona a comunicação de cada ministério, a forma de comunicar, quais são os parâmetros de construção das narrativas. Porque, repito, nós temos que ter, minimamente, uma integração do governo na política de comunicação. Ou seja, é necessário que a gente possa integrar as ações até para que a gente possa otimizar recursos. Ou seja, cada ministério... O ministério tem um planejamento? Eu quero saber qual o planejamento daquele ministério, qual o planejamento do outro ministério, porque assim a SECOM pode também organizar as suas ações. Aqui. Ministro. Lisandra Paraguaçu, do Estadão. São duas perguntas rápidas. Na semana passada vazou aquele documento da SECOM falando, entre outras coisas, que a comunicação do governo estava errática. A gente queria saber se o senhor concorda com isso, o que pode ser feito para mudar, no caso de concordar. E a outra coisa, mais para o nosso lado, a gente queria saber se nós vamos passar a ter algum tipo de briefing diário. Olha, primeiro eu não... Eu quero dizer aqui que eu tenho o maior respeito pelo ministro Thomas Trauman, uma pessoa que eu sempre tive uma excelente relação. não tomei conhecimento do documento, não acho que isso seja importante nesse momento. Eu quero pensar a comunicação do governo daqui para frente. Não quero elaborar as minhas iniciativas olhando pelo retrovisor, quero olhar para o futuro. E eu aceito sugestões. Eu estou aqui aberto às sugestões para que a gente possa melhorar. Ou seja, se nós estamos falando de comunicação, o mínimo que nós temos que ter é uma comunicação eficiente entre os profissionais que cobrem o cotidiano do Palácio do Planalto e a SECOM. Estou aberto às sugestões. Essa é uma. A princípio, sim. Eu não vejo problema nenhum. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber qual o recurso o senhor tem de orçamento para 2015 e quais áreas ou setores o senhor pretende priorizar nesse primeiro momento de gestão. Olha, eu aceitei o convite da presidenta Dilma e ela fez o anúncio sexta-feira. Eu ontem me preocupei e me reuni com a equipe para que eu possa, primeiramente, conhecer a equipe que eu estou assumindo o ministério. A partir de hoje, eu sei que o orçamento é de 180 milhões, o orçamento da SECOM. No meu entender, é um bom orçamento. Claro que tem as iniciativas dos ministérios. Tudo isso eu quero me interar, tomar conhecimento e, a partir daí, daquilo que efetivamente existe de orçamento, planejar as ações do ministério. E de forma integrada. Repito, eu quero muito trabalhar e vou trabalhar e acredito que a comunicação possa ser organizada de forma integrada no governo. É o que eu disse, não existe política pública de ministério. Existe política pública de governo. Portanto, essa comunicação tem que estar integrada e organizada para que ela seja eficiente. Rapidamente, quer dizer que o senhor ainda não tem um plano de trabalho definido? Eu tenho um plano de trabalho definido. Esse plano de trabalho, evidente, é um plano que eu pensei ele do dia que eu fui convidado até agora, mas é um plano que, certamente, ele pode ser alterado com o diálogo que eu vou ter com os outros ministros, com os demais integrantes do governo. Ministro, boa tarde. Ariane, DPTV. O senhor disse que essa é uma tarefa difícil, estimulante. Teve pouco tempo, então, para fazer o seu projeto. O que você pretende fazer, então, diferente do outro ministro, para ampliar essa comunicação, melhorar a imagem também do governo atual? Eu não sei se é diferente do outro ministro. Eu penso que cada gestor tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de organizar as suas ações. Eu tenho uma concepção, que eu falei um pouco na minha fala inicial. Primeiro, a comunicação do governo, ela se dá no cotidiano. Muitas vezes se pensa que a comunicação são as grandes campanhas publicitárias. Isso é um equívoco. A campanha publicitária pode ancorar, ela pode consolidar marcas de uma comunicação, mas que essa comunicação tem que se dar no cotidiano. E o cotidiano hoje passa por essa relação com os veículos e passa também, evidentemente, por nós termos uma política mais eficiente para a internet, para as redes sociais, utilizando os novos instrumentos de comunicação. Então, eu, nesse primeiro momento, eu não tenho nenhuma dúvida, não quero, repito, não quero olhar para trás, eu quero olhar para o futuro, eu quero que a gente possa aprimorar a comunicação cotidianamente do governo. Repito, a comunicação cotidiana do governo passa por nós melhorarmos a nossa relação com os veículos de comunicação e com os profissionais de comunicação. Não tem nenhuma pergunta que não deva ser respondida, não tenha nenhuma contradição que não deva ser esclarecida, não tem absolutamente nada pautado pela imprensa que o governo não deva, nem se for uma inverdade. O governo tem que dizer que não é verdadeiro o fato. Nem se for um equívoco. O governo tem que dizer que é um equívoco aquilo que está sendo pautado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o governo se torna mais eficiente se ele valorizar o cotidiano da comunicação. Mais uma pergunta, por favor. Ministro, boa tarde. Eu queria saber se a presidente voltará a ter um porta-voz agora na sua gestão. E também, no início do ano, nos primeiros 40, 60 dias, a presidente tinha adotado uma postura mais fechada, mais limitada a reuniões de gabinetes e tal. Depois que saiu uma pesquisa mostrando uma queda da popularidade dela, ela agora está mais falante, fala mais com a gente, dá entrevistas quase diárias. Eu queria saber se isso vai ficar, vai ser uma marca do governo a partir daqui em diante. Olha, a postura, inclusive a orientação, na primeira conversa que eu tive com a presidenta, a orientação de nós melhorarmos o diálogo cotidiano do governo com os veículos e com os profissionais de comunicação, é uma orientação da presidenta Dilma. Portanto, a postura da presidenta é de valorizar o trabalho dos veículos de comunicação no seu cotidiano. Portanto, eu penso que essa orientação ela tem que ser colocada em prática pela SECOM e nós temos que trabalhar muito para que a vontade da presidenta possa se efetivar no cotidiano. Porta-voz, eu quero conversar com a presidenta, eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta a ela, se ela achar que ela deva ter um porta-voz, eu penso que é legítimo e ela terá um porta-voz.